MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car. Rapaziada, hoje estamos aqui no shopping Center Norte, aqui ao lado, e estamos vendo aqui um belo cadete, a qual estamos mostrando para vocês os detalhes, a história dele, e nada mais nada menos que é o proprietário do cadete, é o senhor Fernando. E aí Fernando, bom dia galera, beleza? Fernando, conta para a galera aí um pouquinho da história do cadete, a sua paixão por cadete. Ele, galera, tem uns três, quatro cadetes, já vendeu um, agora tá com três, conta um pouquinho da história aí. Cara, eu gosto de carro conversível, né, então assim, dentre os nacionais aí esportivos da década de 90, aí eu comecei a curtir mais o cadete, aí eu comprei um, aí depois que você começa a frequentar os eventos e a participar dos grupos, e aí veio outros cadetes, outros cadetes, hoje eu tenho três, né, e esse aqui é o xodó deles que eu tenho, né, vermelho Bach 94, 95 e tá aí para a gente gravar hoje. Leandro queria gravar ele, eu falei, calma que eu tô acertando o carro, tem bastante coisa para fazer ainda, mas eu acho que é o momento aí de vocês já conhecerem o carro, curtir um... um carro bacana da década de 90 aí, que concorre com o XR3, com o Gol GTI, enfim, é um carro tão bom quanto esses esportivos nacionais que eu acabei de citar. Ele é um, ele é um 93, 94, 94, 95. Ah, 94, 95? Isso aí. Galera, capota elétrica, olha só que legal. Nós vamos estar mostrando um pouquinho para vocês, é... você pegou ele, já tem um ano mais ou menos, já tem um ano mais ou menos. Tem uns detalhinhos para fazer, claro, ele tá fazendo mais outros dois, então aos poucos, depois quando ele terminar os outros, ele vai mexer nesse, mas muito bacana, ele vai estar contando um pouco, igual o tecido, ele já colocou os bancos originais de época, né, e que o outro dono trocou, então tem tecido de forração de porta para trocar, tem o carpete, que não tá original, tá um preto, ele... é... do assoalho que ele vai trocar, então aos poucos ele vai mexendo, né, galera, mas o carro é muito, muito bonito e íntegro, né, inteiro. É... as lanternas, tudo original, é um carrinho bacana aí, igual ele falou, ele pretende não vender, né. É isso aí. É isso aí. Não, como o Leandro tava falando, os bancos dele, né, eles não são recaros nessa... nessa fase, o 94, 95, já é o banco pro caro, agora é a segunda fase. Então é esse tecido aqui, não é o recaro. Então ele veio, quando eu comprei, ele veio com o banco recaro, mas eu optei por voltar à originalidade do carro, então a gente fez num tecido original, né, e esses tecidos são difíceis de achar, porque... é... não tem mais reprodução. Então é o tipo do carro que daqui a algum tempo a gente não vai ver na rua como se vê, né, outros carros por aí que você acha tecido, enfim, forro de porta, esse carro já não tem lá ainda. Então é difícil de restaurar um carro desse. É isso aí, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá bem íntrigo, bem original, né, ó. A carroceria Bertone, né, ó. Painelzão digital. Muito bonito, né, rapaziada. Carro comersivo eu gosto bastante. E tá com toca-fita original de época, né. Vou mostrar o motorzão pra galera, olha lá. Já tem uns... algumas coisinhas que ele já fez no motor, que ficou legal pra caramba, ele vai ainda terminar. Tá igual o nosso Astra, né, galera. Nosso Astra tem coisa pra fazer ainda também. Mas aí a gente vai curtindo o carro e vai fazendo aos poucos. Mas olha que legal que ele fez, olha os detalhes, ó. Aqui ele vai colocar uma manta nova, vai, né, dar uma geral. Olha que legal as luzinhas, galera, os detalhes aqui. Aqui eu fiz a parte de desencagem dos parafusos, né. Desmontei o cabeçote, fiz um banho químico nas peças. Fiz a restauração do distribuidor. Agora eu preciso fazer um detalhamento no cofre aqui, acertar esse cofre e acertar essa parte de dentro do capô, né. Colocar a manta aqui certo do capô. E é isso aí, basicamente o cofre dele é pouca coisa também que tem pra fazer. O carro no geral tem pouca coisa pra fazer, né. É mais um detalhamento, um carinho mesmo. Porque o carro tá muito bom de andar, ele tá com a mecânica muito boa. Eu já fiz bastante coisa de mecânica, a tapeçaria tá boa, a capota tá boa. Quatro prêmios novos. Então, assim, o carro, ele... O que tem pra fazer agora é carinho pra melhorar, né. Pra melhorar o carro. Legal. Os painéis, os luzinhos, tudo assim. Painel, tudo funcionando. Painel digital, computador de bordo, check control. O toca-fita original com antena elétrica. Tudo original. A parte da capota também funcionando, a capota elétrica, né. Então, assim, a capota eu troquei também, eu importei a capota. Então, assim, é um carro que hoje você vai ver poucos, assim, no Brasil, né. Não diria nem São Paulo, diria no Brasil. Poucos nesse estado de conservação. É, rapaziada, tinha esquecido esse detalhe. É, a capota, ele pegou original, importou. Top, top demais a capota. É difícil, né, é raro achar. É raro, é raro. Tem a costura eletrônica, né, da capota. O material da capota é original, é similar ao que saiu de fábrica, né. Então, assim, é a gente tentar voltar ao tempo e colocar o carro no estado da mesma maneira que ele saiu há quase 30 anos atrás, entendeu. É um trabalho aí, por isso que a gente tem que fazer aos poucos. Porque vai muito dinheiro, vai tempo e demanda pessoas, profissionais, que você tem que achar, profissionais cuidadosos pra fazer todo esse trabalho. É, galera, muito top, né. Eu acho muito legal isso. As pessoas que tentam conservar os carros de época, né. História, né. Carro é história, né. Exatamente. Então, é igual a gente com o nosso Astra, tentando conservar, guardar. Porque quantos carros desses não se perdem, não é destruído, né. Exatamente. Então, é muito legal. E fora a amizade que faz, igual, nós conhecemos assim, né. Exato, exato. Por causa do carro antigo, do encontro de carro antigo. Não, o ciclo de amigos que você faz em função do carro, não é só o carro, né. O carro é só o meio, né. Você acaba fazendo muita amizade. Hoje eu tô aí com quatro amigos aqui no encontro. Que eu encontrei aqui, a gente nem combinou. Acabamos encontrando aqui. Então, é o ciclo de amigos que você faz, é muito legal, através do carro. É, rapaziada. Tem passeios em estrada, com a galera em comboio, é muito legal, né. Exatamente. É só quem vive isso que sabe. Dá um pouquinho de dor de cabeça, dá. Gasta uma grana, dá. Mas a recompensa e as amizades, os passeios, tudo, meu, vale a pena. O Asta me levou pra cada lugar que eu jamais imaginaria que eu ia. Vou dar uma volta em Interlagos, tá com galera em Interlagos. Eu nunca, um carro zero, nunca teria nada com essas coisas, entendeu. Conhecer uma galera legal, né. O carro antigo é muito legal, muito legal mesmo. Não, sem contar que é uma terapia, né. Tem gente que fala que é antigo terapia, né. Ontem eu passei o dia inteiro mexendo em um dos veículos que eu tenho, um dos cadetes que eu tenho. Passei o dia inteiro mexendo, então assim, é uma terapia. Você acaba desligando dos problemas, você fica na garagem ali, é o seu momento. Você faz com carinho, com cuidado, depois você olha e fala, cara, ficou legal. Ah, não ficou? Faz de novo. E assim você vai... Eu não sei se é você, mas igual eu te contei ali, que eu troquei o suporte da bomba do tanque ali que fecha. Meu, você faz aqui, você ficou orgulhoso de você mesmo, né, caramba. É, você conta a história, você contou, você fez questão de contar, eu troquei isso aqui, fui eu mesmo que troquei. Você deu ênfase, não fui eu mesmo que troquei. Exatamente por isso. E assim a gente vai fazendo. Você descobre que você tem capacidades que você não imagina de fazer as coisas, né. Porque tem coisa que não adianta, é só o dono pra fazer, só o carinho do dono, né. E é paciência, por isso que eu falei que é uma terapia. Então assim, é um momento que você pode tá puto, mas você vai pra garagem, você fala assim, meu, eu vou me concentrar aqui, eu vou fazer. Aí você pega a chave e tira e vai, e vai no detalhe. É como você falou, é só você pra fazer, não tem mais ninguém que vai fazer igual, né. É, galera. E outra, outros caras que fazem por aí, eles já estão acostumados. Então os caras pegam, vai soltando as peças, faz tudo de qualquer jeito. Quebra, né, e o problema desses carros é que resseca as peças, já é antigo. Então você tem que ter um cuidado nisso, senão você perde a peça, né. As peças plásticas desse carro já, primeiro que você não acha mais, não tem reprodução de peça do cadete conversível, né. E segundo que é como você falou, as peças já estão todas ressecadas, peças de 30 anos, todas ressecadas. Então você vai mexer, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter aquela espátula de plástico, você tem que ter muito cuidado pra você fazer, remover e depois montar de novo. Então é a terapia, né, é a pura terapia. É muito gostoso, galera. Vamos lá dar mais uma geralzinha, a gente encerra o vídeo, mas, meu, é aquilo lá, é guardar a história, né, guardar momentos que esse carro proporcionou tanto pra nós, quando éramos mais novos, né, de olhar nas ruas, né, como agora, curtindo. Galera, não tem preço, só quem foi picado, né, por esse detalhe de ter os carrinhos antigos. O bichinho da ferrugem. É, e anda com ele, sabe o que eu tô falando. É igual coleção de miniatura também, é a mesma coisa. A galera coleciona aí miniaturas, meu, é, faz amizades, vai pra eventos, é muito legal, né. É, esse aqui, como você falou, né, de recordações, eu andei num carro desse, eu acho que eu tinha 17 anos, a primeira vez que eu andei. Era um branco, capota abaixada, assim, um amigo meu. Cara, e dali pra cá, eu falei, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu fui atrás e consegui comprar. Hoje eu tenho três. Hoje um hobby acabou virando aí um hobby remunerado, porque eu arrumo, vendo e tal, enfim. É, então, é um negócio que eu nem imaginava, e hoje em dia eu consegui realizar, e não só tenho um, como eu tenho três. É, isso aí, rapaz, né, é que no momento eu não tenho condições, mas se eu tivesse, eu teria mais uns dois aí, no mínimo também. Teria um cadetão, teria um escortinho que eu gosto, né, um Vectra também, vai tomar cuidado, quando vai ver tem uns 15, 20 carros, né. Tomar cuidado, amanhã está pequenininho de divórcio, já, né. Porque é muito gostoso, né, galera, é momentos que a gente lembra, coisas legais que vivemos, né. É isso aí, vamos dar uma geral, né. Rapaziada, curiosidade até minha, saber como que é um porta-mala de um conversível. Claro que não é um senhor porta-mala, mas é muito legal. É um pouquinho bagunçado, que é normal, porque tem peças de carro, né, tem coisas que ele está restaurando. Mas olha só os detalhes desse porta-mala, galera. O que ele mostrou aqui, ó, tudo íntegro, né, ó. Essa parte aqui, ó, na década de 90, começo dos anos 2000, eles faziam furo para colocar aqueles alto-falantes. Ah, estraga tudo, né. Então, assim, a maioria dos conversíveis também aqui vai estar furado, ó. E esse não, esse nunca foi furado. Muito legal, né, e assim, é um porta-mala que você coloca umas duas, três malas, tranquilo aí, vai viajar, né. Legal pra caramba. Muito legal conhecer, assim, um porta-mala de um conversível. Era uma curiosidade minha também, galera, olha só. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo. Fernandão, brigadão aí. Eu que agradeço, bicho. Por estar conhecendo esse carro lindo, né. Mais uma pérola aí que o pessoal vai conhecer aí por vídeo, né. É. É a história, né. E quem é dos anos 90, aí, dos anos 80, 90, viu esses carros aqui, agora a gente tem oportunidade de ver novamente, né. Por isso que é o legal da gente restaurar e a gente trazer pra vocês aí essas pérolas. Mais pra frente, galera, depois a gente pode até fazer outro vídeo mais pra frente, porque ele vai ainda, tem muita detalhinha. Não é muito detalhinha, mas tem uns negocinhos pra mexer, igual na tapeçaria, né, ali no capô onde nós falamos. Então ele vai deixar esse carro ainda muito, muito top. E depois, mais pra frente, a gente pode estar mostrando aí o resultado final. Mas, meu, já é um carro que a gente já ficou babando, né. A gente tava aqui gravando, galera, que apareceu de jeito aqui em volta, né. Mas muito lindo, olha só. É o que eu falei, ó, a galera olha, curte. É isso aí, vamos estar encerrando. Fernandão, brigadão. Obrigado por mostrar essa raridade aí pra nós. E bora lá, vamos ver ele fechar aqui a capota, galera. Que legal aqui, ó. Encerrar esse vídeo com chave de ouro. E aí E aí Top né rapaziada, é um charme, carro comersivo é um charme, abraço galera, ficou com Deus, tchau tchau, fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma